Fala, moçada! Beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PED19 Mobile. Hoje é dia de atualização semanal, então vamos ver quais são os jogadores que vieram essa semana. Uma grande expectativa em que tenha vindo Neymar, Mané, então, cara, espero muito que tenha vindo esses craques. E vamos ver se vai ter box de Legend ou não. Então, vamos nessa. Problema de execução no nome do proprietário. Vamos ver, vamos fechar isso aqui. Vamos ver aqui. Melhoria no algoritmo de busca do adversário. Isso aqui é uma coisa que eles já estavam melhorando, então vamos fechar. Vamos aqui, vamos aqui. Cara, já tem aqui no Play of the Week Vidal. Já tá aqui na capa. Mané também já tá na capa. Se eu não me engano, tem o Donnarumma, cara. Será que a gente vai... Nossa, velho, Donnarumma, cara. Vamos ver aqui. Parece que tem o Clube Selection do Santos e do Palmeiras, cara. Vamos lá. Vamos fechar aqui. E vamos ver logo os eventos. Depois a gente vê os Clube Selection. Vamos ver aqui os eventos. Esse aqui é o que dá uma vez grátis na box. Uma vez grátis na box. É isso daí. É. Vamos fechar aqui. Vamos aqui. Esse aqui é o Play of the Week. A condomínio não tá mais colocando dois eventos online, infelizmente. Só um. Vamos ver aqui o Tim e esse outro adversário. Esse aqui é pra dar um preparador de posição. Vamos fechar. E vamos aqui pra turnê. A turnê deve ser aquela mesma. Vamos ver aqui. É. Parece que é aquela mesminha que tava vindo. Muito boa. Por sinal. Muito, muito legal. Dá bastante preparador. Então vamos ver aqui com quanto que a gente tá fazendo. Seleção automática. 48.7. É. 48.7. Vamos aqui. Vamos em empresário. A box é a mesminha aí. De muito tempo já. Não mudou nada. Não é LED. É só uma box normal. Então vamos fechar aqui. Vamos dar uma olhada logo nos Clube Selection. Vamos dar uma olhada nos Clube Selection. Depois a gente volta lá pro Play of the Week. Então esse aqui é da Liga da Rússia. Vamos ver aqui quem é. Será que tem jogadores bons? Vai até 47 de nível. 46 na verdade. É 54 de nível. Vamos ver aqui esse outro. Vai até 46. Vamos ver aqui. 50 de over. 50 de over não. 50 de nível. Esse ponto esquerdo aí vai até 60 de nível. É. Não vale muito a pena rodar. Vamos aqui pro do Santos. Vamos ver se tem jogadores top aqui no Play of the Week do Santos. Será que tem Rodrigo? Tem aqui o meio atacante Sanchez. Começa com 79. Vamos dar uma olhada aqui na fichinha dele aqui. Passe rasteiro e passe alto bom. Ah. O cara tem velocidade cara. Absurdo. Velocidade do cara é absurdo. Vamos ver aqui esse outro meio atacante. Que é o Jean Motta. Vai até 49 de nível. 1,72. Vamos ver aqui. Passe rasteiro e passe alto. São bom. A velocidade do cara é 70 de velocidade. É. Uma boa. Vamos aqui. Esse MLG. Digo. Pituca. Vai até 50. É 76. Passe rasteiro e passe alto. Cabeçada. É velocidade. Os caras são bem rápidos. Esse outro zagueiro aqui. Luiz Felipe. É. Ele só é um pouco baixo. Bem baixo. Muito baixo mesmo. Vamos ver aqui. Velocidade. É. Muito bom. Vamos lá. Aqui cara. Esse aqui. Outra esquerda. Rodrigo. Esse aqui vai até 90 de nível. Deve ficar muito apelão. Porque no normal ele já fica 91. Deve ficar bem apelãozinho. Vamos ver aqui. Dribble. 86. Finalização em 74. Subiu para 74. Velocidade. Cara. Velocidade desse moleque é um absurdo. Yuri Alberto. Caraca. O cara vai até 90 de nível. Esse aqui. Evolui muito. 90 de nível. Vamos ver aqui. Finalização dele. 85. Deve que fica bonzinho. Velocidade dele. Qual é? 79. É. Deve que o cara evolui. Deve que fique bom. Vamos ver aqui. Esse outro ponto esquerdo. Arthur Gomes. Vai até 69. Arthur Gomes. Se eu não me engano. Esse aqui também é bem rapidão. Vamos aqui. Velocidade. 70. Finalização em 75. Passa a chegar. É. 76. Vamos ver aqui. É. É outro. Bem veloz. Os caras do Santos. Corre muito. Vamos ver aqui. Esse outro ponto direita. Vai até 51. Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Vamos ver aqui. 75 de finalização. É. Os caras do Santos são bem rapidinho. Velho. E tem dois que evoluem muito. Tem dois. Tem três já. Tem três. Porque esse Arthur Gomes aqui também vai até 70. Quase. 69 praticamente. É. Tem esse daqui que vai até 90. Que é o. E esse aqui. Que cara. Rodrigo. Evolui muito. Vamos ver aqui. O do Palmeiras. O do Palmeiras é 100% black. 100% bola preta. Tem aqui. O Dudu. É. 1 metro 66. O cara é baixo sim. Dribro 91. Finalização aí. De quanto? 72. E ele é bem rapidão. Vamos ver aqui. Outro. Esse aqui. Que é o. Só chega nas divididas rachando. Vamos lá. É. O Felipe Melo. Passei a estrela e passei alto bom. Recuperação de bola 86. E velocidade de 72. É. É uma boa. Ele fica 88 de nível 30. Lucas Lima. Esse aqui. Eu tenho ele no PC. Eu nem jogo com ele. Mas eu tenho. Passei a estrela e passei alto bom. É. Efeito bom. E uma velocidade de ir para o meio campo bem legal. Borra. Esse aqui é meu artilheiro no PC. Borra. Se eu pegar ele. Vai. Com certeza vai vir para o time do Brasileirão. Mas. Talvez o meu time titular não tenha chance. Tem uma velocidade boa. Ele fica com 91 de velocidade no nível máximo. Se não me engano. Borra. Eu tenho ele no PC. Não sei se ele é o mesmo. Ou fizeram algumas modificações nele. Vamos ver aqui. Outro. Esse aqui é top. Velho. Esse aqui é top. Eu tenho ele. É bola prata e joga demais. Bruno Henrique. Deve que ele está na condição A. Velho. Porque ele fez dois gols no último jogo. Passei a estrela e passei alto. Finalização 77. Volante que finaliza, cara. É esse daí. Velocidade boa. Recuperação de bola boa. Força do chute. Habilidade defensiva. É uma boa, cara. Temos o goleirão aqui. O Everton. 1,89m. Vamos ver aqui quais são as habilidades dele. Vamos dar uma olhada aqui. Habilidade de goleiro 83. Defesa 84. Chutão 89. Reflexo 91. E alcance 90. É. É isso daí. Cara, tenho ele na bola prata. O cara joga bem, cara. Eu gosto dele. Davidson. É bem ligeiro, hein. Vamos lá. Finalização 80. Cabeçada 87. Velocidade 76. Explosão 80. Vamos ver a resistência dele, hein. Temos aqui outro zagueiro aí. Que é o Gomes. Vai até 50 de nível. Vamos ver aqui as habilidades dele. É. As habilidades boas. 71 de nível. É. Tem zagueiro melhores. Mas é uma boa, cara. Uma boa. Deixa eu ver a altura dele. 1,85m. É. Esses caras não são muito altos. Agora vamos aqui pro Play of the Week. É. Aqui sim, garoto. Vamos lá. Vidal na capa ali. Donnarumma. Ai. Cara, esse Play of the Week tá demais. Vidal. Esse aqui é show de bola. O cara tem uma raça incrível. Normal. Já é top. Imagine bugadinho desse jeito aqui. Passe em rastro e passe alto. Finalização. Habilidade defensiva. Esse aqui joga até como lateral. O cara é top. Vamos ver a resistência dele. 87. Mané. Ponte esquerda aí. Vai até 46. Deve ficar uns 92, 93. Muito bom. Muito bom mesmo. E cara, olha a velocidade desse monstro, velho. Finalização 82. Força do chute é 76. É a velocidade. O cara já quase começa com 99 e a nível 1. O cara é top. Vamos ver aqui. Esse daqui é o Laporte. É 1,91m de altura. Vai até nível 49. Vamos ver aqui. Passe em rastro e passe em alto são bons. Cabeçada 87. Habilidade defensiva 84. Velocidade 76. Vamos ver aqui esse outro monstro. Donnarumma. Donnarumma. Eu tenho ele evoluído no máximo. Ele bola gold. Cara, se eu pegasse ele aqui era demais, hein. Demais, demais. Vamos lá. Vamos ver aqui as habilidades dele. Cara, Donnarumma é mito, velho. Donnarumma é top. Habilidade de goleiro em 90. Defesa é 86. Chutão aí 89. Reflexo 91. Alcance 88. O cara é show de bola. Mundogão. 80 de... Já começa com 80. Passar esse ele passa alto. Tem uma velocidade boa. Habilidade defensiva boa. Vamos ver aqui se lateral direito vai até 46. Lateral direito do Torino. Parece que joga nas duas laterais, cara. Parece que joga nas duas laterais. Vamos ver se é veloz. É... Começa com velocidade boa. Recuperação de bola que é horrível. Lateral esquerda aí que vai até o nível 48. Mario Rui do Napoli. Não sei o que é. É do Napoli, parece. Eu olhei. É... Velocidade boa. Recuperação de bola começa com 71, hein. Esse daqui que é... É... Tadik. 1,80m. Eu pensei que ele poderia vir em bola preta, cara. Pensei que ele poderia vir em bola preta. Passe extra e passe alto. Efeito. É... Velocidade e... Velocidade não é muito boa. Mas talvez no nível 30 ele fique um carinho bom. Esse ponto de direita aqui. Do Leon. Ver aqui as habilidades dele. Dribble 80. Finalização 87. Velocidade. É... O cara tem uma velocidade boa. Vamos ver se outro é... Meio direito aí. Vai até 69. Deve que fique um carinho bom, velho. Vamos ver aqui a velocidade... Será que ele é veloz? Todo meio direito e meio esquerdo. Esse cara tem uma velocidade boa. É... 79. Quando ele evolui deve que fique bom. Esse outro centroavante aqui. Vai até 57. Vamos ver aqui. Finalização aí. 76. Velocidade. 80. É... Bonzinho. Mas é isso galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana aí tem jogadores bem legais. Tem do Santos aí. Muito bom. Tem o Playoff de Wicke. Tem do Palmeiras aí. E do Santos também. Porque evolui muito. Os caras tem... A maioria são bola ouro. Mas os caras evoluem muito. Muito mesmo. Mas é isso galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele like. Me inscreve no canal. Valeu e... Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.